1, 2, 1, 2 1, 2, 1, 2 Kill Em the Dash Tá agafando? É, 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 tá agafando É assim, é assim É levagem celebrál, ligga É os mais quentes na casa, né É o das gassiê, que é os top do crime, né DJ Smokin' no Kobe Nica mana beef, eu devolvo Tem sempre a back e eu estou devolvo Tá-me seguro, nessas quedas, não vai de pé Tipo o corpo, o facto do teu rap é nome de moto Tá soft like, esse é teu modo Rap é mais sujo aqui na pia Falar na tua e mãe na partia Pegue teu rap e me tire na pia A luta é reza, essa é minha linha Rá tem os putos que sim, que moda Os rap nunca estão na moda Nem vou falar aqui, diga-tota Porque essa merda aqui vai dar bota Me faz meu puto, vai bater na rocha Rap é que roubam pra acabar Tão a pensar que vão patrocinar Mano, violenta, é pra panina Quer ser farrai? Vai pra Jamaica Ai, ai, você cai, cai Vou dizer um bye-bye Já por deste filme, então vai, vai És o melhor do que me, então vai, vai Não conectas com o Wi-Fi Esse grupo do WhatsApp nem não vai Ganha na puta da cara Ganha na puta da cara Tenha vergonha na puta da cara Na puta da cara Tenha vergonha na puta da cara Na puta da cara Tenha vergonha na puta da cara Na puta da cara Tenha vergonha na puta da cara Na puta da cara Tenha vergonha na puta da cara Na puta da cara Veja o que acontece com quem mexe com a minha gangue Estou a consumir os rapes tipo vampiro no sangue Mas tu mas vendo porno deve ser que é um rapper lésbico Quer foda a minha carreira? As carreiras vão tomar no fute Nosso mar Gustavo é quente Carga sua baby mama Os semis andam fusco Não vos vejo nem com a lupa O jeito que eu bato na cara do nigga Tua rimas acharam que é luta Cozado com a meu nessa estrada Estamos bem pronto para a disputa Tua baby mama curte tanto a cena Se não tem vida eu lhe abo as pelas Ela caga as contas sem nenhum problema Na minha pica ela inventa o esquema Se me odeia, nigga, eu te detesto Aqui cagamos tu só come o resto Mambo na pia é teu alimento Não lupa mais nada, reta sem talento Enxalo mambo tu vendo quando lido faz um desto Meteste com terrorista Oh meu filho que fizeste Vergonha na puta da cara Esse é o mano que nunca te veste Sua camisa muito apertada Oh meu nigga ela não te veste Motherfuckers Vergonha na puta da cara Na puta da cara É só documentários O filme próprio está de caminho, meu nigga Só não sei se queres mais Continuar com o bife DJ Spoken para o mambo, nigga